Estou aqui, postura, segurei, abri, abri, venho com a mão, a outra está aqui na coxa dele travando, escorrego para dentro, passei, passo aqui, jogo para cima do meu ombro, e vou para cima dele, não é jogar e ficar aqui, é jogar e vou pesar. Aí ó, a mão trocada, vem aqui no ombro, e a outra mão segura na perna, é uma ombrada só, uma ombrada, já estou praticamente nascer filhos, certo? Última vez, dominando, mão aqui, abri, segurei, trouxe o cotovelo para dentro, passou, entrou a outra, jogui aqui para cima, pesa em cima dele, cruza o braço, seguro na calça, tomo um brada, 100 quilos. Beleza?